Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Neudelina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje... Não, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra todas as vezes que eu postar vídeo novos vocês serem notificados, dá um like, compartilha pra me ajudar, tá bom? E se mais enrola, vamos para o vídeo. No vídeo de hoje, eu vim trazer 5 coisas, vamos dizer assim, 5 coisas que nós crespas não devemos fazer, porque se fizermos, vai danificar o nosso cabelo. Gente, a iluminação vai ficar oscilando, é porque o sol tá indo e voltando, e eu não tô com ring light, eu tô gravando com luz natural, então ignorem, tá bom? Então vamos continuar o vídeo. A primeira coisa que nós não podemos fazer é pentear o nosso cabelo seco. Gente, não tem condição de nós meninas crespas pentear o nosso cabelo seco, porque vai danificar o nosso cabelo. Então, eu só penteio o meu cabelo quando eu vou fazer hidratação. Ou seja, todas as vezes que eu lavo o meu cabelo, eu hidrato e assim eu penteio. Tem muita gente que também penteia com condicionador, também é ok. Mas seco não dá, né gente? Seco não. É... Anotei aqui, gente. Deixa eu pegar aqui no celular, usando o celular da minha mãe. É... A segunda coisa é pentear o cabelo da raiz pras pontas. Não se faz isso. Tem que pentear das pontas, você pega as pontas e vai subindo pra raiz. Das pontas pra raiz. Porque senão você vai arrancar muito o cabelo. Muito o cabelo. É... Molhar o cabelo todo dia. Gente, nós que somos crespas, geralmente nós temos muito cabelo. E o nosso cabelo, ele demora muito pra secar. Então, o meu pra ficar um cabelo seco mesmo, eu seco com secador. E se eu deixar secar, é capaz de no outro dia o meu cabelo ainda tá molhado. Então, me fala como é que eu vou molhar meu cabelo todo dia, sendo que se eu passar 24 horas com meu cabelo sem secar com secador, ele ainda vai tá molhado. Não pode. Vai ficar... Vai estragar o cabelo. O cabelo vai ficar fraco e vai acabar quebrando. Então, não pode. É... Um cabelo crespo. Eu acho que nenhum tipo de cabelo, né, gente? Pode ficar molhando, lavando todo dia. É... Essa é a terceira? A quarta coisa. Lavar o cabelo com água muito quente. Não, gente. Quando tá muito frio, eu lavo o meu cabelo com água um pouquinho morna. Mas... Quente não. Danifica. Danifica muito. Mas o bom mesmo é lavar com água fria. Mas eu não lavo muito com água fria. Eu não lavo quase nunca. Porque eu tenho sinusite, então já sabe, né? Ah, todo drama. Então, não podemos lavar o cabelo com água muito quente. A quinta e última coisa é não pentear o cabelo com pentes de dentes finos. Não, gente. Porque vai quebrar todo o nosso cabelo. Ou você pinteia com uma escova de dente largo. Tem uma escova que é da Avon, comercialzinho. Que eu amo. Eu amo demais. Aí tem as imitações, que também são boas tanto quanto. Eu amo aquelas escovas. Ou então pentes, mas com os dentes bem largo. Bem largo. Grosso e largo. Pra não quebrar o seu cabelo. Então é isso, gente. Essas foram umas cinco coisas que nós não devemos fazer. Se nós queremos o nosso cabelo saudável, nós não devemos fazer isso. Certo, gente? E esse foi o vídeo de hoje. Pequenininho, né? Mas eu tinha que trazer um vídeo pra você essa semana. E eu achei super interessante esse vídeo. E eu resolvi trazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Tem uma fofoqueira ali. Ativar o sininho de notificações. E compartilha. Dê seu like, tá bom? Pra me ajudar. Fica com Deus e... Tchau! Tem uma criança ali me ir olhando. Tchau! 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 Tchau!